Queria dar um recado rapidinho pra você, tanquinho e tanquinha, a respeito do Anchor Podcast. Agora, se você não sabe, a gente coloca os nossos episódios de podcast no Anchor, porque lá é uma plataforma totalmente gratuita, que permite que eu grave anúncios assim como este, que você está escutando diretamente na plataforma, é de super fácil utilização e distribui nossos podcasts em todos os players do mercado. Como o Apple Podcast, Spotify, Deezer, entre outros. E se você tem interesse em conhecer mais sobre essa plataforma super completa, pra fazer o seu podcast também, então recomendo que você baixe gratuitamente o app do Anchor, ou então vá até seu site anchor.fm, e lá você vai conseguir saber tudo sobre essa plataforma incrível e que a gente está adorando utilizar. Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez pra nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista, a gente posta conteúdos exclusivos, pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir. São reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio, e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Pra participar é grátis e você pode acessar digitando senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando senhortanquinho por extenso e tudo junto, direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o Manual Definitivo da Saúde e da Boa Forma, que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobook, que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo pra ouvir no caminho pro trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de quatro horas e meia de muito conteúdo pra você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora pro conteúdo de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que você esteja bem. E hoje eu aproveitei esse sábado, um tanto quanto preguiçoso, pra assistir a um filme. No caso, eu vi o filme Casa Blanca, que é considerado um clássico por muita gente. Esse filme, ele foi lançado no ano de 1942. Você percebe que isso faz com que ele tenha 78 anos hoje. E então ele é mais velho do que, bom, praticamente todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo esse áudio nesse exato momento. Se você é mais velho do que isso, parabéns pela sua idade, pela sua experiência. E parabéns também por continuar se importando com a sua saúde. Obrigado por nos acompanhar. Se você é mais novo, obrigado por nos acompanhar também. Mas enfim, esse filme é um clássico, né? E a tecnologia era muito diferente. O filme é todo em preto e branco, as cenas de ação, né? Que tem algumas. Não tem recursos que foram desenvolvidos depois, em termos de cinema. Tem várias limitações que hoje em dia a gente vendo esses filmes de super-heróis, cheios de efeitos de animação e tudo mais. Não chama a atenção. Porém, ainda assim, ele é considerado um clássico. Por que esse filme continua sendo legal? E eu vou admitir que eu gostei pra caramba. Achei a trama muito envolvente. Fiquei bem, bem assim, envolvido vendo o filme. Fiquei animado pra ver o que ia acontecer. Enfim. Porque tem coisas que simplesmente não estragam com o tempo. Existem coisas que são inerentes ao ser humano. No caso do filme, ele trata de algumas dessas coisas, né? Ele fala de amor, paixão, lealdade, guerra. Esses temas são super ancestrais. Se você encontrar qualquer texto antigo aí, da Grécia Antiga, do Império Romano, da Era Medieval, do Renascimento, do século XVII, do ano de 1942, ou dos dias atuais, todos eles vão tratar de muitos desses temas. Porque essas coisas simplesmente não ficam velhas. E isso tem um paralelo com o caso da nossa alimentação. Por exemplo, existem comidas que são ancestrais, que estão com a gente, com o ser humano, desde o início dos tempos. Um exemplo são as frutas e outro exemplo são as carnes. Todos esses alimentos estão com o ser humano há mais de 2 milhões de anos na escala evolutiva. É muito tempo, desde que o ser humano nem era ser humano ainda. A gente era o gênero Homo, né? Do qual a espécie Homo sapiens sapiens, que nós somos, faz parte. Mas desde essa época já é estimado que o ser humano, o gênero Homo, enfim, os nossos ancestrais já se alimentavam de coisas como carne e já se alimentavam de frutas também. Claro que eles se alimentavam mais de uma coisa ou de outra, dependendo da disponibilidade do lugar do mundo onde eles estavam, né? Regiões tropicais têm mais frutas do que no Círculo Polar Ártico e por aí vai. Mas esses alimentos estão com a gente, então eles são razoavelmente seguros para o nosso consumo. A gente evoluiu com eles há 2 milhões de anos. Ao mesmo tempo, tem coisas que estão na nossa alimentação há super pouco tempo, né? Os próprios grãos, tipo trigo, centeio, aveia, arroz, cevada, tudo isso está com a gente há mais ou menos 10, 12 mil anos. É a fundação da agricultura e 10 mil anos perto de 2 milhões é muito pouco tempo. Farinhas refinadas desses grãos, tipo a farinha de trigo e tudo mais, estão com a gente há menos tempo ainda. Há uns 250, 300 anos, né? Elas se popularizaram muito mais com o advento da Revolução Industrial. E óleos vegetais, então, óleos de sementes, óleo de algodão, óleo de soja, óleo de canola, essas coisas estão com a gente há, sei lá, 100 anos. É muito, muito pouco tempo. É a margarina, que é um óleo vegetal ainda hidrogenado por processos químicos, menos tempo ainda. Essas coisas, elas têm um potencial de risco muito maior do que as coisas ancestrais. Não que necessariamente tudo que for novo vai fazer mal para você, assim como tem filmes novos que são bons. Só que, se você quiser ter a certeza de assistir um bom filme, provavelmente você vai encontrar um muito melhor no clássico. As suas chances de aumentar um filme bom, sendo um clássico, aumentam. Por quê? Porque ele aguentou o teste do tempo. É claro que lançaram vários filmes horríveis no ano de 1942, no ano de 1950, 1960, mas eu não conheço nenhum. Por quê? Porque eles não passaram para frente. Simplesmente, eles não sobreviveram ao teste do tempo, não se tornaram clássicos. E deve ter coisas que o ser humano comeu há 2 milhões de anos atrás que a gente não come mais. Por quê? Porque quem comeu aquelas coisas morreu. Tipo, comer um sapo venenoso, por exemplo, nunca virou moda, nunca virou costume, porque as pessoas que faziam isso não deixavam descendentes, elas faleciam. Então, na dúvida, sempre que você tiver dúvida sobre o que comer, em termos de alimentação, foca nesse paradigma evolutivo. Isso toca num outro ponto que a gente não vai abordar no áudio de hoje, não vai entrar em detalhes para não ficar muito cumprido, chama Efeito Lindy. É mais ou menos assim, para coisas não perecíveis, vou falar por alto para não deixar vocês, só para jogar o nome e não falar nada, mas é assim. Provavelmente, a coisa que está a mais tempo das coisas imperecíveis, tipo livros, filmes, esse tipo de coisa, vai continuar perdurando por mais tempo. Quanto mais tempo ela está fazendo parte do patrimônio cultural da humanidade, mais tempo ela tende a ficar. De maneira resumida, é como se... Daqui a 70 anos, tem mais chance de alguém estar assistindo Casa Blanca do que tem de assistir o último Besterol, que foi lançado no verão passado. Porque Casa Blanca tem aí 78 anos de track record, né? 78 anos de história sendo passada para frente como um clássico, as pessoas continuam assistindo e gostando e curtindo a história. Enquanto o Besterol do ano passado, bom, as pessoas estão há um ano vendo isso, talvez daqui a 5, 6 anos elas nem se lembrem mais dele, que dirá daqui a 78. Então, era mais ou menos isso a reflexão. Queria compartilhar com vocês esse filme muito legal que eu assisti. É em preto e branco, tem uma dinâmica diferente, né? De quem está acostumado a ver os filmes de hoje em dia. É um pouquinho diferente, sim. Mas a história é envolvente e é por isso que a gente continua assistindo. E esse tipo de coisa continua mexendo com o nosso íntimo, porque os temas são iguais. Assim como a carne e as frutas, por exemplo, continuam nos nutendo, porque elas continuam acessando alguma coisa dentro de nós que responde a esses estímulos. No caso do filme, isso tem muito a ver com nossas emoções, com o nosso psicológico. No caso da carne, das frutas, desses alimentos ancestrais, tem a ver com o tipo de estímulo que os nossos genes foram acostumados a receber. Então, é muito mais saudável, muito mais salotar e fornece um estímulo muito mais positivo para os seus genes. Você se nutrir com as coisas que eles foram acostumados, desenvolve, obviamente, a alimentação, a carne, as frutas, por exemplo, e também envolve outros estímulos que a gente provavelmente fazia, como jejum intermitente, como exposição ao sol, pegar um pouquinho de sol, movimento do corpo. Tudo isso tem muito mais a ver com você do que, talvez, se negar todos esses princípios, tentar viver com pós e pílulas e cápsulas e biohacking. E, basicamente, essas coisas não é que elas são ruins, mas você tentar substituir as coisas que os seus genes esperam por um monte de alternativas modernas, você vai deixar muito potencial para melhora de saúde em cima da mesa. Você não vai estar aproveitando ao máximo. Então, começou com um áudio simples aqui, falando do filme Casa Blanca, ficou um pouquinho misturadas as coisas, porque eu acho que a gente poderia ir nessa tangente para sempre, mas esse era o lembrete. Foca no ancestral, foca nos clássicos, o clássico que dá certo. Sobreviveu ao teste do tempo e está funcionando para muita gente. Pode ter alguma coisa aí que é valiosa para você, especialmente no caso da alimentação, use o paradigma evolutivo para pensar nas suas escolhas, tá bem? Espero que você esteja bem. Se não assistiu Casa Blanca, comenta aqui embaixo. Se assistiu, comenta também. Vou deixar uma enquete aqui, porque eu fiquei curioso agora para ver quem assistiu esse filme já. E a gente vai se falando. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá, srtanquinho.com.br e vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores, a loja online TudoLowCarb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica. É só acessar www.tudolowcarb.com.br e também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então, esse aparelhinho revolucionário é para você, o yketo.com.br. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço! Um forte abraço! Um forte abraço!